Dia 11 de agosto, dia do estudante, dia da fundação da União Nacional dos Estudantes, são 84 anos, e o dia, eu era presidente da UNE, quando a gente chamou a primeira passeata pelo Foracolo, pessoal. Foi um susto. O Brasil quando viu 50 mil pessoas, 50 mil estudantes nas ruas, de caras pintadas, e aquele movimento só cresceu. A gente acabou fazendo passeata de mais de um milhão de estudantes, e colocamos o colo para fora da presidência da República. Eu falo isso, pessoal, porque eu não tenho dúvida de dizer que são os estudantes brasileiros que vão colocar Bolsonaro para fora. Olha, pessoal, é hora de ir para a rua, fazer o que a gente fez no Foracolo, fazer mobilização, passar em sala de aula. Essa entidade, a União Nacional dos Estudantes, significa muito a resistência à ditadura militar. Eu queria lembrar de Onestino Guimarães, esse presidente da ONU desaparecido, que foi morto pela ditadura militar nesse país. A União Nacional dos Estudantes, que resistiu à ditadura, a passeata dos 100 mil. São esses estudantes, agora, de hoje, que vão resistir contra qualquer tentativa golpista de Bolsonaro, de implantar ditadura aqui no Brasil. Nós não aceitamos mais. Viva a União Nacional dos Estudantes. Toda força aos estudantes. Como a gente fez o Foracolo, eu tenho muita confiança que quem vai derrubar Bolsonaro são os estudantes brasileiros. Fora Bolsonaro! Viva a Uni!